O que é isso? Caralho, isso é louco A gente reconhecia as pessoas pela cor da calça Se tá marrom Não, é porque a gente é tudo escurinho, né? Todo mundo, né? E não tinha luz, verdade, mano Você andava há muito tempo assim, no escuro? Eu pensei que você ia falar que eu conhecia por conta Tipo, se a calça tava suja de barro Não, pro baile não, jamais Suja de barro não ia Não ia? Não, não A gente dava um jeito de andar no meio do barro, mas chegava limpo Como? Questão de honra Casca do ovo, malandramente Botava sacola no pé? Às vezes, se precisasse mesmo Bola de meia, tinha que chegar Limpo Nossa, eu e o Bru, a gente, pô, mano Até hoje, até essa mania de abaixar, limpar, passar um paninho no tênis É coisa de cara que pisou na lama, entendeu? A velha guarda, né? Mas, Bruno, nessa época que vocês só colavam nessas festas O bonde de vocês já se destacava? Vocês já olhavam pra vocês de outra forma? Tipo, mano, esses caras, esses lamas são foda Não Não? Não Não, é outra fita Teve a época do anonimato total, né? Foi a melhor época também Sim, foi o aprendizado Foi a idade ali de antes de 18 A partir de 18 eu comecei a cantar Ali eu mudei meu comportamento A minha visão de mundo mudou A percepção de direção Eu era um cara, bala perdida Eu não tinha direção Eu ia onde tinha diversão Uma comida, eu sou taurino Se tivesse comida, música boa, mulher, eu tava lá E sem dinheiro Samba E baile Baile, casa dos outros Você gostava de uma... Gostava Fuzoei Bagunça Gostava, né? Moleque, né? Moleque Você não gosta, Mítico? Mas eu não sou mais moleque Mas eu gosto Então, a gente nunca deixa de ser moleque, né? A gente só fica... Falando em moleque, como você falou em Santos Você não sabe quem postou que tá vendo nós Quem? Neymar Forte abraço, menino Ney Quer que volte? Ousadia e alegria Você acha que ele volta um dia pro Santos? Pra, tipo... Nem que seja na finaleira Por o Neymar voltar, seria tipo Jesus voltando, né? Caralho Volta, Neymar É, tipo assim... Quem viver, verá, né? Será? Eu acho que não É Por que você acha que não? Porque eu acho que ele... Tá cansado de jogar bola Moleque que é festa Mas em Santos tem festa, né? Ele tá assistindo, tá? Filho da puta Um abraço pra você, viu, Neymar? Vem não Vem jogar no Santão Entendeu? Você vê o que é festa É 4x0 Baile Fazer esse povo feliz aí Tô uma pá de moleque que é santista por causa do Neymar Isso é verdade Que não tem nem oportunidade de ir no jogo Mas você não acha que o impacto seria maior dele no Corinthians, Brau? Pode até ser Pode até ser Mas se minha avó tivesse pau, né? Eu tinha dois voos, né? É, Neymar Você que não volta Não, não Eu sou um Corinthians Vai pro Santos, mano Vai pro Santos, Neymar Não, não, não Desculpa Edita essa parte Isso aí Ih, tá ao vivo É ao vivo Eu realmente não acho impossível do Neymar vir pro Corinthians, não Não mesmo Mas eu acho que... Acho até mais fácil vir pro Corinthians, cara Infelizmente O Neymar é caro Então, o Corinthians dá um jeito, né? Isso é verdade, né? Vai dever mais um pouco Traz o que? A Corbichinha, de novo, né? Tem Kia Corbichinha Qual que é o nome daquele? Kia Jorabichinha Esse aí Traz esse cara de novo aí Nem ferrou o Corinthians Vou falar do nosso patrocinador maravilhoso Ah, Spotify Que eu tanto amo O Spotify é o patrocinador desse episódio Desculpa ter engatado tanto papo Porque, né? Ansiedade, papo bom Rapaziada Inclusive, eu quero falar pra vocês Se você não tem o Spotify baixado no seu celular É muito fácil de baixar É só você ir na loja de aplicativos do seu celular Digitar Spotify E baixar agora Se você já tem ele baixado Mire a câmera do seu celular Para o QR Code Que está na tela Que você será direcionado Diretamente Para o podcast Mano a mano Do nosso queridíssimo Mano Brown Nosso convidado de hoje A gente está lá também, né? Exatamente Ó São 16 episódios da primeira temporada Será que vai ter segunda temporada? Já já vou perguntar E ó Esses papos aí São pra que Né?